Olá, bom dia! Com muita alegria e amor no coração, eu sou a professora Edneuza e hoje eu vim trazer aqui para vocês nessa linda praça do Centro de Ouro Oeste, olha só que praça maravilhosa gente, agora são 7 e 20 da manhã de sexta-feira, dia 3 de setembro, hoje eu vim compartilhar aqui com vocês esse momento para dizer para vocês que o meu casamento é amanhã, dia 4 de nove de 2021, então eu gostaria de deixar aqui registrado esse momento com esse lindo amanhecer, olha o sol lá raiando gente, olha que coisa mais linda, aqui o sol já né, então assim é isso dizer para que você se inscreva aí no meu canal, deixe registrado esse momento também, deixe os seus comentários e logo mais eu trago um vídeo do casamento gente, então até mais, um grande beijo da Proidilheza, até uma próxima, tchau!